Claude, boa noite Chico, perceba que as chinesas e as indianas estão avançando no mercado e na qualidade também, seria o avanço das chinesas e indianas ou o retrocesso das japonesas? Boa Claude, eu já até comentei isso no vídeo que eu falo das japonesas, o poder das japonesas, o vídeo que está aqui no canal, vídeo bem visualizado, eu já contei essa história lá nos anos 70, quando as japonesas avançaram no globo e agora é o momento das chinesas e indianas também, por que não dizer? Na realidade é o avanço dessas marcas e não o retrocesso somente, é um conjunto de coisas, o avanço das chinesas e das indianas, a indústria chinesa tem uma revolução absurda nos últimos 30 anos, absorveu tecnologia, hoje eles tem mão de obra barata, está ficando um pouco cara comparado aos últimos 10 anos, mas cada vez mais tecnológica, os chineses avançaram e eles assimilaram e avançaram a tecnologia, muito mais do que as outras marcas, num preço muito menor, então tem muita moto chinesa aí que dá banho em moto japonesa quando se fala em tecnologia e qualidade, aquela coisa de que moto chinesa, toda moto chinesa é mal feita ou de baixa qualidade, isso caiu por terra, tem moto chinesa de baixa qualidade? Tem, mas também hoje tem moto chinesa de excelência, a gente vê aí a linha Zontz que é muito boa, mas as indianas também não ficam pra trás, hoje temos marcas indianas também que estão brigando aí, futuramente uma Royal ela vai peitar Harley Davidson, tem gente que acha isso engraçado, tem gente que acha isso impossível, eu não duvido que a Royal Enfield nos próximos 10, 20 anos ela vai peitar Harley Davidson no mundo, não brinquem com isso, não duvidem. Ah, mas não tem um motor em V, hoje ninguém tá mais ligando pra isso, só saudosista, quem é raleiro mesmo que só fica lá olhando pra Harley, fica pensando no motor em V. A Royal tá fazendo uma revolução, daqui a 10 anos a Royal vai tá cheirando o cangote da Harley, entregando produtos do mesmo patamar e muito mais baratos, e mantendo aquele mesmo perfil de lifestyle da Harley que foi o que eles copiaram lá atrás. Alguns anos atrás que a Royal copiou da Harley e tá aí, fazendo sucesso no mundo inteiro, tanto que a Super Meteor é sucesso mundial, tá galera? Mundial mesmo. Por isso que a gente tá tendo dificuldade de receber essa moto, porque ela tá tendo boa saída, boa venda em alguns países. Então, eu não vou tirar o mérito da indústria chinesa e indiana, não vou tirar esse mérito. E no caso das japonesas, houve um retrocesso sim, não vou dizer que foi só isso. Existe também uma questão de... O próprio mercado japonês, a economia japonesa, está estagnada e isso se replica também na própria indústria japonesa. Ela tá sofrendo agora um processo de estagnação. Então, eu não duvido em nada da grande evolução dos japoneses e também da capacidade dos japoneses de se reinventar. Eu não duvido. O japonês, ele tem uma capacidade de se reinventar absoluta e absurda. Então, não duvidem disso. Mas, que há uma estagnação do mercado e da indústria japonesa, isso é visual. A gente consegue observar, a própria economia japonesa está estagnada, ela tá tendo alguns problemas. Isso se reflete na indústria e se reflete no que a gente tá vendo agora, mundialmente falando. Aqui no Brasil, algumas coisas são muito pontuais. Quando a gente vê Honda, Yamaha, não se reflete ao resto do globo. O que a gente vê aqui no Brasil, o comportamento da Honda, é um comportamento de mercado. Não é um comportamento que reflete o mercado mundial. Não. O que a gente vê aqui, o comportamento da Honda, principalmente da Yamaha, entregando pouco e cobrando muito, é um reflexo específico do domínio de mercado dessas duas únicas montadoras que eu cunhei o nome de Binárias, anos atrás. Mas, eu coloquei esse nome de Binárias exatamente porque elas detêm de mais de 90% do mercado. Isso há muitos anos, desde que eu comecei o canal que eu chamava essas duas de Binárias. Exatamente por isso. Elas dominam sozinhas o mercado de mais de 90%, que é o mercado brasileiro. E elas dominam, elas brincam, elas fazem o que elas querem, elas impõem preço, elas impõem modelos, elas impõem qual tipo de tecnologia vai ser empregada nas motos de baixa cilindrada. Nas de alta, não, porque eles não dominam. Mas também o brasileiro não tem poder de consumo para motos de alta. Então, o que mais vende aqui são as motos de baixa cilindrada. Então, é uma questão muito pontual do nosso mercado. A gente ter essa baixa qualidade de moto e esse baixo interesse de evoluir. Agora, quando se fala em mercado externo, quando a gente fala de Estados Unidos, Europa, Índia, China. China não, porque essas marcas não avançam tanto na China, porque a China tem reserva de mercado. Tem umas coisas bem específicas lá deles, por causa da política interna chinesa. Mas quando a gente fala de Índia, Ásia, alguns países asiáticos, a Honda não canta. Ela não canta nesses países. Ela fica em segundo lugar, terceiro. Estados Unidos, ela também não canta, sozinha. Ela canta junto com outras. É um coro de montadoras. E a Honda, ela leva surra. Ela tem que brigar, ela tem que entregar mais. E ainda assim, ela não consegue bater algumas montadoras. E lá na Europa, por exemplo, os chineses têm chegado com muita força. Com motos interessantes, briga boa. Você tem Benelli, que é capital chinês. Você tem CFMoto. Você tem várias marcas que brigam lá junto com Honda, Yamaha, outras marcas europeias. E é legal de ver. Mas os japoneses, eles não têm a mesma hegemonia que tem aqui no nosso país. Então eu vejo que sim, há uma estagnação da indústria japonesa. Uma falta de movimentação deles nos últimos 10 anos. Um avanço nos últimos 10 anos das chinesas e das indianas. E, como eu falei também no vídeo, nós estamos vendo embaixo dos nossos narizes a evolução e revolução do mercado de motocicletas com as chinesas evoluindo juntamente com as indianas. Como eu falei, na minha opinião, nos próximos 10 anos, 10, eu não estou falando 20, 10 anos, 2035, 2034, nós veremos a Royal Winfield peitando a Harley Davidson na Europa. Nos Estados Unidos, não. Porque Harley Davidson é Coca-Cola. É orgulho nacional. Então, Estados Unidos é outra situação. Mas quando a gente vai para a Europa, para a América, as Américas com exceção da América do Norte, mas quando a gente fala de América, quando a gente fala de Europa, o resto do planeta também, Ásia e outros países, a Royal vai avançar tomando o lugar da Harley Davidson com motos clássicas, com motos mais baratas, com o mesmo lifestyle. Mesma coisa. E aí eu digo que nenhuma chinesa peita a Royal nesse segmento de moto custom cruiser. Moto clássica moderna. Não tem chinesa nenhuma que peita. Ah, mas tem moto tal chinesa que é bonita, mas não peita. A Royal, ela pegou a essência da Harley, ela replicou de uma forma perfeita. Ela tem um baita de um mercado legal lá na Índia. Não é. A Royal não é líder de vendas, tá, gente? A Royal, ela está em oitavo ou décima posição. Entre oitavo e décimo. Ela não é líder de vendas, mas ela vende para um nicho. Quem tem Royal lá na Índia tem grana. Não é pobre, não é moto para pobre. É moto para quem tem dinheiro. E já na Europa é uma moto acessível, é uma moto barata. Os europeus estão começando, já começando não, já desde das Twins, os europeus já estão satisfeitos com a Royal. Agora com a chegada da Super Meteor, que é agora que o europeu não quer saber de Harley. Para que vai gastar uma pá de dinheiro na Harley? A Harley subiu muito o preço de 2020 para cá. Ficou inviável até para um europeu. Então quem compra a Harley Davidson é porque realmente quer ter a experiência Harley Davidson, tem dinheiro para comprar e para manter, e tem vontade de continuar pagando caro. Enquanto uma Royal, para os padrões europeus, é uma moto barata, é uma moto que cada vez mais vai ficando confiável, com o melhor acabamento, com o mesmo lifestyle. Aquela mesma aura do cara que tinha uma Harley, só não tem a mesma tradição visual e do imaginário que a Harley trabalhou na cultura pop dos últimos 40 anos, 50 anos, vou botar 50 anos, cultura pop mesmo, cinema, desde lá dos anos 60 que a Harley vem trabalhando isso na mente, na cultura popular, no imaginário. E só. Mas cada vez menos trabalhando. A Royal ainda não fez isso. A Royal tem até feito parte de algumas... Eu vi um... Eu vi... Acho que foi uma série coreana, cara. Foi uma série coreana. Uma série de ficção científica coreana que tinha uma Royal Enfield nessa série. Então a Royal está entrando muito timidamente. Mas Bollywood tem, enfim. Mas Bollywood é uma coisa muito fechada, né? Lá da Índia. Mas não duvidem, tá? E no caso das chinesas, existem outras questões políticas ideológicas que podem gerar algum tipo de barreira comercial para a invasão dessas motos, que aí são questões político, ideológicas, geopolíticas que podem barrar o avanço das chinesas tanto na Europa quanto na América do Norte. Provavelmente sim. Na América do Norte não vemos muitas motos chinesas exatamente pela questão geopolítica. Na Europa isso pode ser uma situação que pode ocorrer nos próximos anos, dependendo de como será a política agressiva tanto da China quanto dos Estados Unidos geopolítica, né? Isso vai afetar absolutamente toda a questão mercadológica dos chineses no mundo. Vamos observar. Agora o que eu vejo é um avanço dos chineses em relação à tecnologia, à qualidade de materiais. Eu vejo isso porque eu tenho umas ontes e eu observo o acabamento espetacular da moto. Tudo na moto é bem feito, é pensado em detalhes, sabe? O painel, o acabamento, o plástico, tudo. Tudo na moto é pensado em alta qualidade. coisa que eu vejo só nas japonesas, tá? Então, quem ganha é o consumidor. Sou o destrutor dos sonhos Inconveniente, escondido Você não gosta de ouvir isso Busca outro lugar Mas sempre está aqui Quando pergunta não sabe A verdade vai chocar Fica comigo A granada nos seus sonhos Prestou atenção O pino vai soltar Destruidor de sonhos Desculpa por destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar Privilégio da notícia Podia ter aqui, mas não tem Prometo a uma noite vai lançar Aquela moto do Paquistão Vai chegar Uma trofeita dos brincos do Ipalaia Você vai esperar Chega Sortei Destruidor de sonhos Desculpa e sentirei a sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar Você tenta fugir de mim Mas eu sempre estou lá O inconveniente Não sou seu amigo Você pode não gostar de mim Mas você está sempre aqui Comigo Comigo Destruidor de sonhos Desculpa por destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar Privilégio da notícia Podia ter aqui, mas não tem Prometo a uma noite vai lançar Aquela moto do Paquistão Vai chegar Autofeita nos picos do Ipalaia Você vai esperar Chega Sortei Você tenta fugir de mim Mas eu sempre estou lá O inconveniente Não sou seu amigo Você pode não gostar de mim Mas você está sempre aqui Comigo Comigo Em